Eu tô em CD de Baturité Você não vai me usar nos caprichos da paixão Agora o meu coração não quer viver de novo a dor do amor Então por favor, me deixe aqui sozinha Quem sabe um outro amor me diga Aquilo que faltou em você Agora é pra valer Não vou chorar Nem arrepender Você vai ver Pode parar Não tente me iludir Eu tô em CD de Baturité Talando a boca da concorrência Tô fora É, pode parar Você não vai me usar nos caprichos da paixão Agora o meu coração não quer viver de novo a dor do amor Então por favor, me deixe aqui sozinho Quem sabe um outro amor me diga Aquilo que faltou Aquilo que faltou em você Você Agora é pra valer Agora é pra valer Não vou chorar Nem arrepender Você vai ver Você vai ver Pode parar Pode parar Me afastar Me afastei pra não correr o risco de me entregar E de mais uma vez me machucar Para de me procurar Para de me procurar Eu já pedi pra parar Isso não é amor Se transformou no risco Para de me seduzir Tentando me convencer Essa vontade Tem a verdade Então Vitor Quero Assim Que Que Ort Prime Pra Nos Quero Para de me procurar, eu já pedi pra parar Isso não é amor, se transformou num vício Para de me seduzir, tentando me convencer Se fica só mais uma noite com você Que eu vou querer fazer tudo de novo, cair no seu jogo Você sabe que eu vou querer aquele amor safado acordar do seu lado Você sabe que eu vou querer fazer tudo de novo, cair no seu jogo Você sabe que eu vou querer aquele amor safado acordar do seu lado Você sabe que eu vou querer fazer tudo de novo, cair no seu jogo Você sabe que eu vou querer aquele amor safado acordar do seu lado Você sabe que eu vou querer aquele amor safado acordar do seu lado Para de me procurar, 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 procurar... Eu tô um cedo e bateu em terra Tô calando a boca da concorrência Ao teu lado e a saudade batendo Tô sonhando de novo, tô sonhando de noite e de dia é pesadelo A saudade e calor tá tremendo de medo E ver você chorar depois Quando eu disser que não dá mais E a verdade vira tona Te ver, sofrer, não me faz bem Não era isso que eu queria Mas eu decidi Não olhar pra trás Você merece mais Ainda que acredite que eu possa mudar Ainda que você me fale de amor Não vou acreditar Já passamos por isso Ainda que você convive seu coração E por instantes a gente perca a razão Será amor de despedida Chegou a hora de sair da sua vida Tô calado e gritando por dentro Tô calado e gritando por dentro Tô sonhando de noite e de dia é pesadelo Tô sonhando de noite e de dia é pesadelo Tô sonhando de noite e de dia é pesadelo A saudade e calor tá tremendo de medo E ver você chorar depois Quando eu disser que não dá mais E a verdade vira tona Te ver sofrer não me faz bem Não era isso que eu queria Mas eu decidi não olhar pra trás Você merece mais Ainda que acredite que eu possa mudar Ainda que você me fale de amor Não vou acreditar Já passamos por isso Ainda que você comece o coração E por instantes a gente perca a razão Será a morte despedida Chegou a hora de sair da sua vida Ainda que acredite que eu possa mudar Ainda que você me fale de amor Não vou acreditar Já passamos por isso Ainda que você comece o coração E por instantes a gente perca a razão Será a morte despedida Chegou a hora de sair da sua vida É o tom CD de Maturité Será a morte despedida Chegou a hora de sair da sua vida É o tom CD de Maturité É o tom CD de Maturité E é de pedra E é de pedra o meu coração Que engraçado A história mudou Se esquecer como foi que começou No passado você me humilhava Eu chorava, eu implorava E você me mudou Me arrependido tanto que te amei Sofri mas vi que não valeu a pena Agora eu tô de boa Sofri mas vi que não valeu a pena E olhando pra você não sinto pena Que pena Coração de pedra já banho demais Coração de pedra sofrer nunca mais Me aceite assim ou me deixe em paz Me aceite assim ou me deixe em paz Coração de pedra já banho demais Coração de pedra sofrer nunca mais Me aceite assim ou me deixe em paz Me aceite assim ou me deixe em paz Foi de boa e agora é você Quem vai correr atrás Com a concorrência Limão com o mel Me arrependido tanto que te amei Sofri mas vi que não valeu a pena Agora eu tô de boa Superei E olhando pra você nem sinto pena Que pena Coração de pedra já banho demais Coração de pedra sofrer nunca mais Me aceite assim ou me deixe em paz Me aceite assim ou me deixe em paz Coração de pedra já banho demais Coração de pedra sofrer nunca mais Me aceite assim ou me deixe em paz Aceite assim ou me deixe em paz Coração de pedra já apanho demais Coração de pedra sofrer nunca mais Se aceite assim eu me vejo em paz Se aceite assim eu me vejo em paz Coração de pedra já apanho demais Coração de pedra sofrer nunca mais Se aceite assim eu me vejo em paz Tô de boa e agora é você que vai Correr atrás Eu tô um CD de bator e pé Talando a boca da concorrência Tô de boa Eu tô um CD de bator e pé Talando a boca da concorrência Do que comeu e se esqueceu que o jogo costuma mudar O mundo gira e um dia é você quem vai tá sofrendo aqui no meu lugar Não vai adiantar voltar chorando com essa cara de quem não me ouviu Pior humilhação que existe é voltar a comer no fraco que cuspiu Você só me fez chorar Mas o mundo gira e um dia é você quem vai tá sofrendo aqui no meu lugar Não vai adiantar voltar Chorando com essa cara de quem não me ouvi Pior humilhação que existe É voltar a comer no prato que cuspiu Você só me fez chorar Mas o mundo girar Nas fotos que a vida dá Hoje eu tô por cima Você só me fez chorar Mas o mundo girar Nas fotos que a vida dá Hoje eu tô por cima Você só me fez chorar Mas o mundo girar Nas fotos que a vida dá Hoje eu tô por cima Você só me fez chorar Mas o mundo girar Nas fotos que a vida dá Hoje eu tô por cima Eu tô um CD de baturipé O mundo, gente Eu tô um CD de baturipé Balando a boca da concorrência Esse menino tá se achando Cheio de história pra cima de mim Me deixou na solidão E agora quer que eu volte assim, assim Ele tá se achando Querendo me ter na mão Acha que eu ainda sou dele Vem aqui botar pressão Com perto senti arrepio Toda vez que eu te via passar Mas de tanto que eu sofri Aprendi a me amar Tem poste no zap, no Instagram e no face Quero ver agora, hein? E perdeu Não vem com esse papo de menino bom Há tempo que eu sei que tu tá achando, não Tu já passou batido e eu sei que tu já perdeu Vai pro fim da fila E perdeu Não vem com essa cara de bobinho, não A tua conversinha não me ganha mais Eu já tô vacinada pra sua mentira Já pro fim da fila Já era Com perto senti arrepio Toda vez que eu te via passar Mas de tanto que eu sofri Aprendi a me amar Tem poste no zap, no Instagram e no face Quero ver agora, hein? E perdeu Não vem com esse papo de menino bom Há tempo que eu sei que tu não é santo, não Tu já passou batido e eu sei que tu já perdeu Vai pro fim da fila E perdeu Não vem com essa cara de bobinho, não A tua conversinha não me ganha mais Eu já tô vacinada pra sua mentira Já pro fim da fila E perdeu Não vem com esse papo de menino bom Há tempo que eu sei que tu não é santo, não Tu já passou batido e eu sei que tu já perdeu Já pro fim da fila Já era Eu tô um cd de batura e pedra Eu tô um cd de batura e pedra Eu tô um cd de batura e pedra Sinto seu cheiro e meu travesseiro Um perfume seu que tenho que guardar Suas lembranças que trago no peito Aquele seu beijo faz perder o ar Sou feliz por ter você Te escuto e começo a viajar Cada gesto seu pra mim Conquisto meu coração Você me faz sorrir e sonhar Como é bom te ter comigo Deitar no teu colo e te dizer amor Fica comigo, eu corro perigo Se eu viver sem teu amor Me olha nos olhos e diz que me ama Reascente a chama, me dá teu calor Fica comigo, eu corro perigo De eu viver sem teu amor Sou feliz por ter você Eu tô um cd de batura e pedra Eu tô um cd de batura e pedra E começo a viajar Cada gesto seu pra mim Conquisto meu coração Você me faz sorrir e sonhar Como é bom te ter comigo Deitar no teu colo e te dizer amor Fica comigo, eu corro perigo Se eu viver sem teu amor Me olha nos olhos e diz que me ama Reascente a chama, me dá teu calor Fica comigo, eu corro perigo Se eu viver sem teu amor Se eu viver sem teu amor Se eu viver sem teu amor Fica comigo, eu corro perigo Se eu viver sem teu amor Me olha nos olhos e diz que me ama Reascente a chama, me dá teu calor Fica comigo, eu corro perigo Se eu viver sem teu amor 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 Fica comigo, eu corro perigo É o dono de ser desmator e queda Se eu viver sem teu amor Se eu viver sem teu amor O nosso lance é estourado O nosso beijo é mais comentado O mundo inteiro tá curtindo o nosso caso Eu tô amarrado Eu tô amarrada neste amor compartilhador Se eu viver sem teu amor Que eu viver sem teu amor Que eu viver sem teu amor E quem duvida Eu tô um cedo e de bator e queda Se eu viver sem teu amor Que eu viver sem teu amor Que eu viver sem teu amor Que eu viver sem teu amor E quem na maldade comentou Vai ter que apagar o comentário O nosso lance é estourado O nosso beijo é o mais comentado O mundo inteiro tá curtindo o nosso caso Eu tô amarrada nesse amor compartilhado O nosso lance é estourado, o nosso beijo é o mais tormentado O mundo inteiro tá curtindo o nosso caso E eu tô amarrado nesse amor compartilhado O nosso lance é estourado, o nosso beijo é o mais tormentado O mundo inteiro tá curtindo o nosso caso Eu tô amarrada nesse amor compartilhado O nosso lance é estourado, o nosso beijo é o mais tormentado O mundo inteiro tá curtindo o nosso caso Eu tô amarrada nesse amor com parte de amor O nosso lance é estourado O nosso beijo é mais comentado O mundo inteiro tá curtindo o nosso caso Eu tô amarrada nesse amor O nosso lance é estourado O nosso beijo é mais comentado O mundo inteiro tá curtindo o nosso caso Eu tô amarrada nesse amor com parte de amor Eu tô me cedo de maduripeta E eu tô a boca Com a importância Um gatinho Toma chope de lado Dançar coladinho Porque eu tô bem animado